A mulher de 38 anos se emociona ao falar do vício em jogos. Depois que eu me vi nessa situação, as pessoas que souberam vieram falar comigo e decepcionada, eu fiquei muito triste. Pensei assim, você pensa que você está no fundo do poço, você tem vontade de falar, gente, eu estou decepcionando as pessoas, o que eu estou fazendo no mundo? É melhor acabar com a minha vida. Eu pensei várias vezes isso. O primeiro contato com os jogos de apostas online foi há pouco mais de um ano. Jogou 20 reais e ganhou mil reais. Foi o começo de um pesadelo que quase destruiu o casamento da técnica em enfermagem. Ele ficou muito preocupado comigo e às vezes eu achava ruim, ele vinha falar e tudo, até que ele falou, veio comigo e me deu um ultimato. Ou você para ou então não dá mais. Segundo ela, a compulsão pelos jogos causou um prejuízo de mais de 40 mil reais. Empréstimos em bancos, a perda de um dos empregos e uma depressão profunda. Eu não tinha dinheiro para nada mais. Eu trabalhava em dois empregos e tinha um salário bom. E chegava o fim do mês, eu tinha que pedir dinheiro emprestado para pagar a conta, para recarregar a sete passe. Eu não tinha dinheiro para nada. Os jogos de apostas virtuais estão ao alcance das mãos nos aparelhos celulares. O pagamento das apostas também é feito ali, de forma virtual. O que torna tudo muito atraente, tentador e acessível. Sem falar no poder de convencimento que celebridades exercem sobre os usuários. Foi assim com a técnica em enfermagem. Eu vi no Instagram influenciadores conhecidos apresentando e eu resolvi entrar no link. O vício em jogos, também conhecido como jogo patológico ou ludomania, é um transtorno psiquiátrico. E pode ser comparado com o vício em drogas e em álcool, por exemplo. De acordo com os especialistas, em todas essas situações, o organismo lida com uma descarga de dopamina, que é responsável por causar sensações de bem-estar e prazer. Nesses jogos, o prazer é tão rápido e a sensação de bem-estar, de alegria é tão grande, isso causa mais dependência. Qualquer substância, por exemplo, química, como drogas, que tem potencial de gerar mais prazer, mais rapidamente, essa substância vai causar mais dependência. O psiquiatra atende dezenas de pacientes com vício em jogos e fala dos prejuízos. Causa um desequilíbrio em casamento, um desequilíbrio na estrutura de uma família. Isso gera também um estresse maior ainda para a pessoa, que consequentemente pode desenvolver quadros depressivos, ansiosos, pânico. É possível se livrar do vício. O ideal é procurar ajuda o quanto antes. Tem medicamentos que ajudam muito a controlar. Tem técnicas de psicoterapia que ajudam a pessoa a mudar ali a atitude naquele vício.